Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, aqui no Batalhão de Piuí, e eu vou falar agora com o cabo Crisma Clayton sobre o acidente que teve na noite desta quarta-feira. Qual foi a dinâmica do acidente? Por volta das 21h45 da noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo número 193, o qual o solicitante alegou que tinha presenciado um acidente entre dois veículos, na MG 050, quilômetro aproximado de 282. De imediato, a equipe se deslocou até o local, e chegando, a equipe dos bombeiros se deparou com dois veículos, um placa de Belo Horizonte e o outro placa da cidade de Piuí, fora da pista de rolamento. Segundo testemunhas que visualizaram, os veículos colidiram frontalmente, porém, não houve vítimas mais graves. Quando o bombeiro chegou ao local, já estavam fora do veículo os quatro ocupantes de um dos envolvidos. Os outros três ocupantes do segundo veículo ainda se encontravam dentro do mesmo, e foram atendidos pela equipe do SAMU. Os quatro ocupantes que estavam fora do veículo foram conduzidos pelas equipes dos bombeiros, ao qual foi verificado que os mesmos estavam com ferimentos leves, porém, conscientes, orientados, e foram conduzidos até a Santa Casa da cidade de Piuí, e deixados aos cuidados da equipe médica de plantão. Certo, esse acidente aconteceu, então, no quilômetro próximo, quilômetro 282, entre a cidade de Piuí e a cidade de Capitólio. Exato, quilômetro 282, mas no município de Capitólio mesmo, que fica bem próximo ali ao trevo da cidade de Capitólio.